E aí olá pessoas como vão estamos de novo aqui mais uma vez com scan nosso jogo preferido e hoje vai ser um vídeo diferente hoje vai ser totalmente diferente está lembrando estamos ao vivo aqui na Twitch e esse vídeo vai depois para o YouTube tá então você que tá no YouTube deixa o like quem pingar na Twitch aqui tamo junto tamo aqui com o Goku fala aí Goku e aí pessoas como vocês estão é o seguinte o português ele vai entrar ele não tá como é que tá o portugão vai mais tarde mais tarde tá então temos novidade aqui você viu o vídeo mil mortes todas as mortes possíveis no scan mas estamos no nosso servidor nós alugamos um servidor eu vou colocar depois aqui no YouTube vou colocar aqui na descrição qual que é o nosso o ID o IP né o IP e o nome do servidor então o servidor nosso inicialmente cabem 10 players simultâneos tá estamos começando para ver qual é que é configuramos tá um servidor que é vezes oito loot tem sentinela mas não dá dano de longe de perto ele dá dano só de lançar chamas que isso daí não dá para tirar zumbis spawram muitos eu não lembro agora é o que tá mais ou menos mais ou menos tá bom tá então vídeo hoje como eu disse é diferente nós vamos fazer o seguinte são todas as mortes possíveis ou que nós lembrarmos no scan porque aqui você é tipo um um jackass só que morrendo né nem lembram na fuí da Jackass e então nós vamos usar algumas trapaças que o servidor nos permite ou seja nós vamos spawnar alguns itens por exemplo morrer queimado tem que ter um lança chamas vamos spawnar lança chamas morrer com uma mina terrestre tem que spawnar mina terrestre para explodir Então nós vamos utilizar algumas coisas aqui que precisa trapacear mas vamos entrar lá no nosso servidor. Qual que é o nome do servidor aí, Goku? Fala aí. É Zé Ruelas. Zé Ruelas. Tem acento no Zé? Não, só procura Ruela que vai achar. Só tem esse. Ah, é? Não, mas eu vou escrever aqui no chat e depois no... Deixa eu colocar aqui na... Pô, Ruela que você vai ver aí como tá. Tá. Pera aí. Qual a primeira morte? A primeira acho que é a mais padrão, né? Pra zumbi, né? Deixa eu colocar aqui. Vou botar uma mensagem. Nosso server. Opa, morre pra zumbi, então... Vamos fazer de um jeito legal. Zé Ruelas. Pera aí. Zé Ruelas 8x. Lute. Olha lá. Nosso server. Zé Ruelas 8x Lute. É isso mesmo. É isso aí. Então vamos que vamos. Vou compartilhar então aqui na transmissão enquanto não entra no nosso server. Espero que ele seja rápido. É rápido, né? Isso daqui é de boa. É, lembrando que ele não é Brasil, tá? Porque nossos amigos estão em Portugal. Eles são portugueses. Vai dar pra todo mundo entrar. É, todo mundo pode entrar e se divertir. E depois de fazer esse vídeo aqui, eu vou pegar pra jogar sério, tá gente? Aí vamos fazer toda uma série ali no nosso servidor. Então vai ser entrando, começando zero, a gente se encontrar e vamos lootear e vamos fazer base. Vamos fazer tudo. E não tem dessa. Vai entrar, vai querer raidar nossa base, vai querer se matar e não sei o que. Nós vamos trapacear, não vamos fazer que nem os caras fizeram com a gente naquele servidor que foi bem, bem broxante, sabe? Estou zoando. Nossa, aquilo ali foi ridículo, cara. A gente pode pegar pra zoar, mas tipo... Não, não. A gente tava zoando ontem. Eu tentava testando o servidor e a gente foi pro aeroporto. Ficam um matando o outro e destruindo sentinela. Aí ficam brincando de GTA que... O matador ficou voando com o avião e a gente no telhado do hangar lá do aeroporto atirando de RPG pra ver se acertava ele. O Goku ganhou, o Goku acertou ele. A gente pode fazer aquele negócio tipo... Igual aquele filme, um dia de... De pura loucura tudo liberado, tá vendo? É. Eu só tô tentando entrar no servidor aqui, tá demorando demais, hein? Aí, foi. Ih, caralho. É... Produção. O que que eu fiz aqui? Nossa, a roupa dela tá escrito... É, mas padrão. Deixa eu ver onde eu tô. Tá, eu acho que eu tenho que seguir... Deixa eu descer aqui, deixa eu ver se vai pra cá. Não, é pra cima. Eu vou lá na cidade e ver se acho zumbi. Então, morte 1. Deixa eu anotar. Deixa eu pegar papel e caneta aqui. Ai, quem tem que eu spawn aqui? Zumbi? Tô me spawnando no lugar que não tem um sentinela. Porque o sentinela ontem... Puta que pariu atirando, hein? E tá, 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 tá. Puta que pariu, meu. Que coisa mais chata. O que? Aqui, achei um lápis. Ai, tem um bloquinho de anotação aqui. Só cheio de coisa escrita, mano. Por que que eu escrevo tanto? Oh, meu Deus do céu. Tem um bloquinho de anotação e só coisa velha escrita. Ai, ai, peraí. Oh, meu Deus do céu. Mano, tem um papel aqui pra escrever, meu. Deus do céu. Ai, achei. Deixa eu ver se o que é isso aqui. Anime real. Tá, alguém desenhou alguma coisa aqui pra mim. Eu não vou rabiscar em cima. Beleza, um folheto. Eu tô sendo teletransportado. Sem a minha autorização. Mentira. Então, vamos lá. Mortes. Ah, não vai caber nesse papel. Deixa eu pedir. Deixa eu pedir pro meu assistente. Minha assistente trazer aqui pra mim. Assistente de palco. Hã? Assistente de palco. É, minha assistente de palco. Me traz meu caderno. Quero ver se ela ouve. Ela tá lá cantando. É que hoje é folga dela, entendeu? Eu dou folga pra ela de domingo, pra minha assistente. Ela tá lá cantando. Eu tava cantando Frank Sinatra. Olha só. Minha assistente de palco. Tava cantando lá. Bebendo uns gorau. Aliás, ela trouxe até aqui. Ela acabou de trazer pra mim a marula. Curte a marula? Não, nem a marula. Cacete. Deixa eu ligar pra ela. Deixa eu ligar pra ela. Ai. Acabei de ver que o celular dela tá aqui do meu lado. E tu não spawla não? Eu não sei. Tá muito lerdo isso aqui, mano. Tá muito lerdo o jogo pra mim, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Parou carregando aqui. Tá travado. Ei, mano. Demorou pra eu entrar? Não, não, não. Espere, espere. Senão vai dar, vai dar pau. Eu já ouvi, eu ouvi você. Eles atualizaram esse jogo. Opa, estamos aí. Ei, ei. Estamos aí. Você vai morrer primeiro pra... Zumbi. Zumbi normal? É, zumbi. Faz pau no zumbi pra nós. Mortes. Então vou colocar aqui. Zumbi. 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 Pronto. Normal. Cadê ele? Cadê ele? Como é que a gente quer ver? Aparece aí. Ah, peraí. Aê. Pode ser, pode ser. Só pra eu anotar todos os tipos de morte aqui. Obrigado, via assistente. Paula. Minha assistente de pau que é da hora, hein? Zumbi. Family. Family. Pronto. Zumbi, pega leve. Oh! Errou. Errou. Ih! Esse zumbi aqui não tá com nada, se diga. Ai, acertou. Só que eu falei. Oh! Oh! Esse é um dos mais fraquinhos. Eu tô defendendo. Não tá adiantando nada defender. Deixa eu ver. Nossa, várias lesões já. Três, seis lesões. Nossa senhora. Travou. Travou. Travou, travou. Eu morri, travou. Eu caí? É, você tá morto. Morri. Só que não tem a setinha aqui, mano. O jogo bugou, mano. Não tem a setinha. Mano, esse jogo tá foda, hein, mano. Não tem a setinha, cara. O jogo travou. O jogo travou! Filha da puta. Não tá o Windows Update. Não aparece a setinha aqui pra respawnar, ó. Travou. Ué. Tô falando, mano. Deixa eu ver o Windows Update. Só se for o Windows Update fudendo meu computador, mano. Bem na... Bem agora, né? Bem agora. Ai, ai. Vamos lá. Windows Update ativo desativado. Então, isso tá muito estranho. Computador... O jogo pra mim parou de funcionar hoje, mano. Não tem a setinha do jogo, ó. E outra. Ele tá dando crash direto, esse jogo, filha da puta. O que é isso aqui? TV do quarto. Será que é isso? Não aparece agora, mano. Nenhuma configuração, né? Não. Deixa eu ver. Não tem a setinha do jogo, mano. O jogo bugou pra mim. Eu vou ter que fechar o jogo e entrar de novo. Acredita, mano? Sair do jogo. Você acredita nisso? Não sei o que se passa. Não, sério mesmo, mano. Não aparece a porra da setinha no jogo, ó. Olha lá. Aí não dá pra clicar em aleatório, setor. Não dá nada. Ele simplesmente bugou. Eu vou sair do jogo, infelizmente. Aí, três horas pra entrar no caralho do jogo. Demorou muito, hein? Nossa, demorou aquela hora, viu? Tá na Twitch, hein? Tem que sair do jogo. Como é que aconteceu mesmo a pouco, quando me mataste. Foi, mano? Tá bugado assim, esse caralho desse jogo, mano? Porque tá dando crash direto. O Matador falou na live aqui. Pô, tá foda, hein, mano? E aqui, interrompendo. Não interrompe o jogo. Esse jogo, depois da última atualização, pra mim, a minha opinião, ficou uma bosta. Sério mesmo. Era atualização pra melhorar e os caras fizeram o inverso, pioraram o jogo. Então tá, temos uma morte. Vamos lá, mortes. Zumbi. Ok. Risadinha. Exatamente, é isso que eu quero falar. Risadinha. Não sei, não sei. Eu tô tentando entrar no jogo. Tá interrompendo o jogo ainda. Mano. Tá menos. Hã? Caraca. Tu ia no mercado, comprava picanha, picanha, salva, voltava e o jogo ainda tava. Cara, esse jogo tá uma bosta, cara. A atualização dele, ele tá dando crash direto. A Steam travou. Travou tudo aqui, cara. Nossa, vou ter que dar control. A gente fala que o Ark tá igual. Você tá maluco. Sério, mano. O que que os caras tão fazendo com os jogos, mano? Eu dei control alt e deu aqui. Acho que nem isso. Deixa eu ver. Vou ter que fechar a Steam, velho. Faz quebra pra melhorar. Aí piorou. Então, mano. Me explica essa merda, mano. Vamos lá. Risadinha. Zumbi, risadinha. Ah, acho que agora foi. Acho que agora foi. Meu Deus do céu, mano. Mas se perder, ninguém ganha. Ninguém ganha. Mas vai todo mundo perder. Cara, não dá pra entender, mano. Agora foi. Vamos entrar de novo nesse cara de esse jogo de merda. Só que, mano. Até pra carregar aqui a Steam tá bugado. Meu amigo. Isso aqui não tá legal, velho. Isso que eu tenho 50% das conquistas. Eu nem tento pegar essas conquistas. Ah lá, lá, lá. Não foi possível iniciar o jogo. Infelizmente, tiveram um problema na inicialização do seu jogo. Por favor, ajuda nos descrevendo esse problema. Código do erro 30.005. Faz o seguinte. Ontem meu jogo tava dando um erro toda hora pra entrar. Faz o seguinte. Vai lá. Verificar a integridade dos arquivos. Vai botão direito. Propriedade. Verificar a integridade dos arquivos. Não, não, não. Mas eu dou botão direito no quê? Vai lá no Steam. No Steam. Em cima do ícone da Steam? É, em cima do jogo. Vai botão direito. Botão direito e propriedades. Tá, então peraí. Deixa eu achar o scan aqui que não tá num... Botão direito e propriedades. Botão direito. Aí acho que é arquivos locais. Propriedades. Arquivos locais. Arquivos locais. Arquivos instalados. Geral. Segurança. Verificar a integridade dos arquivos. Aonde, mano? Detalhes. E, ó. Botão direito. Sim. Em cima do scan, não é? É. Não dentro da Steam. Não dentro da Steam. No Windows mesmo. Não. É na Steam. Ah, na Steam. Entendi. Tá, peraí. Biblioteca. Botão direito. Propriedades. Arquivos instalados. Verificar a integridade dos arquivos. Sério, mano? Eu entro pra jogar o bagulho na live e o jogo para de funcionar? É, vai. Acho que é uns dois minutinhos. Ele vai verificar tudo. Aí se... Se tiver alguma coisa no arquivo com erro, Ele já baixa e já pronto. O meu ontem tava assim. O meu ontem não entrava. E aí, toda hora erro, 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 erro. Aí quando eu fiz isso... Cara, ó. Erros do jogo. Crashs. Quando você vai pegar calça, roupa. Você vai pegar calça? Não, não só calça. Você abre qualquer inventário. Meio que fica preto, sei lá. E você abre e o negócio buga. É. E o jogo simplesmente crasha. Ó, o matador tá entrando aí. E tem um erro também que eles não corrigiram até agora. Que eu tô aqui na Steam. O personagem não pode aparecer pelado. Eu boto a censura. Quando eu entro na água, O personagem, se você olha de fora da água pra dentro da água, Você vê o personagem sem a censura. Ou seja, aparecendo os peitos. O que tiver lá embaixo. E fica aparecendo. Se você entra dentro da água com a câmera, Aí a censura ativa. Então tem esse erro da censura. De nudez, né? Na água. Nem ligam pra isso. Ah, mas eu ligo, né, cacete. Aí eu tô botando vídeo. O cara quer adicionar carro, adicionar arma no jogo, Mas não arruma o principal. Pois é, cara. Nós precisamos do básico funcionando. Pelo amor de Deus, mano. Olha o tamanho do jogo. 75.8 gigas. A atualização que eles lançaram semana passada Tinha 67, né, gigas. Quanta coisa. É, pra instalar e desfazer, né? Porque não acrescenta tanto assim. Mas eu achei que com essa última atualização Eles iam corrigir. O principal. Os zumbis spawnando na nossa frente. Porque ontem foi foda. A gente brincando. Eu entrei num lugar lá. Tum, 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 tum. 4, 5 zumbis aparecendo na minha frente do nada. Eu falei, caramba, mano. Pelo amor de Deus. Eu achei que eles tinham arrumado isso. O que eles arrumaram É que o zumbi não spawna tão perto de você. Não. Tava na minha frente. Aqueles galpões que tem no aeroporto. Que tem o ultimilitar. Na hora que eu abri a porta e entrei Deu, deu, deu. Do nada. Um monte de zumbi na minha frente. Eu falei, caraca, velho. Ajuda aí, né, o Scan. Ajuda aí. Então vamos lá. Vai. Vamos, vamos. Presumir que o jogo vai funcionar. Zumbi já foi. Risadinha. Sentinela. Certo? Risadinha agora falta, né? É. Falta sentinela. Eu já... Já entrou? Não. Tá verificando essa bosta desse jogo aqui. Já conta ainda. 59%. E aí, mas aí sozinho ele resolve? Não, ele já baixa. Sentinela. Morrer de queda. Morrer de... Fora do mapa. Vai falando aí tudo que você lembrar. Fora do mapa. Afogado. De fogo. O sentinela como tá desativado, eu acho que ele vai me matar com fogo. Então vai valer como fogo, né? E a última de todas. Morrer pro Brenner. Brenner. Hum... Vou botar aqui embaixo. Brenner. Morrer pro Brenner. Tá. Afogado. Vamos continuando. O que mais? Aí tem de estômago, né? Comer, beber gasolina. Beber álcool. Beber gasolina. Dá pra morrer de comer demais? Acho que não, né? Acho que ele vomita, né? Não. Será? Você ficou de continuar comendo, 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 comendo. Não dá ruim, não? Não. Então vou morrer de frio. Vou morrer de calor. Caralho, é morrer de calor. Drogas. A gente pode morrer... Puta... Você pode spawnar maconha. Que eu fumo até morrer. Ah, é uns joint. Joint, né? Maconha. Cogumelo do sol. Cogumelo. O que mais? Tem comida envenenada aí? Maconha, cogumelo. Você fica comendo e você morre. Se beber muita água. E se eu não fizer cocô, será que morre? Não sei, né? Porra. Manda uma foto aí pra vocês. Ó, verificando a integridade. Todos foram validados com sucesso. E aí? Pronto, só entrar. Deixa eu fechar. Jogar scan. Sim. Carregando. 100%. Inicializando. Scan. Por favor, né? Tô ao vivo aqui. Ajuda a nós, né? Ajuda a nós, né? Inicializando. Vamos ver. Acho que o erro já não deu mais. Então resolveu. Pô, ia fazer um vídeo legal, mano. O jogo vem e me fode, meu. Não é brincadeira, né? Zoado demais, né? Ai, ai. Vou te falar, viu? Então vamos lá. Frio, calor, maconha, cogumelo. Álcool, gasolina. Cansaço. Cigarro. Cigarro mata, hein, galera? Agora armamento. Mina. Terrestre. Quantos tipos tem? Minaprom. Quantos tipos tem? Tem a C4, Minaprom. Peraí, Minaterrestre. E a Antipessoal. Tá, Minaterrestre tem dois tipos, né? Um tipo e outro tipo. Tá. Aí C4. Aí granada. Eu quero segurar uma granada sem um pino pra ver o que acontece. Essa é boa. Granada. Armas. Certo? Flecha. Eu queria ver se dá pra pôr uma... Caralho, o personagem tá pelado aqui. Queria ver se dá pra pôr na cabeça, assim, uma maçã. E você tenta acertar a maçã, mas não consegue. É, eu vou fazer igual ontem. O maçador com o avião. Ah, é. Tem de... De... De queda de avião, né? Ia ser bom, né? Flecha explosiva. Flecha explosiva. Do Brenner, acho que é o mais assustador de pensar, viu? Puta que pare. Descer lá. Meu Deus do céu. Ontem, a gente... Acho que a gente ia indo. Descer lá. A gente... O modo ADM. Vou abrir as portas e você... A gente nunca usa. Tá com... Nossa. Não fique... Não fique feliz. É... A granada que eu joguei aqui, hein? O que mais? Dá pra você me matar com o quê? Com a... A... Nossa granada. Ah, é. Mas o... O... Shot com armamento pesado... É... Explode a cabeça. Mas o lança granada não explode o personagem. Vinha picar ele. Fala aí. Era bom. Não era? Você explode tipo com um C4. Fica só uns pedaços. Que nem a guerra da Ucrânia lá. Estamos vendo os vídeos dos caras explodindo com aquelas bombas de drone. Que... Eu já não vejo mais, né? Eu sei que vai acontecer. Eu já nem assisto mais. É, as guerras hoje em dia, ó. Os caras com um drone. Fima lá de cima. Pum. Mata. Caramba. Loucura, né? Os caras lá embaixo, tentando fugir e tal. Shuuu. Os caras explodem igual carne moída, meu. E... Ah, você entrou. Ah, a porra tá carregando aqui, mano. Agora tá sem FPS. Tá melhor, pelo menos. Tá difícil esse scan, hein? Meu Deus do céu. E... Onde que ele tá hospedado? Estados Unidos, né? É. Tá. Então tá, de zumbi que é o básico, foi. Mas o jogo, infelizmente, me trolou. Esse caralho desse jogo. E agora que eu morri, como é que faz? Eu entro direto, ele vai dar alerta pra eu renascer em lugar aleatório. Você sabe? Nossa, aleatório. É, né? Puta que pariu. E aí, até você chegar onde eu tô... Até você spawnar onde eu tô, onde você tá... Vou ficar meio hora, cara. Vou só... Teleportar. Tem aqui uns zumbis pra vocês. Então, o problema é que demora quando teleporta, né? Agora o jogo tá lerdo demais, mano. Nunca vi, mano. Ô, scan! Caralho! Último vídeo eu já fiquei puto já com aquele bug do barco lá, lembra? Tô lá demais. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, cara. O loot... Eu perdi todo o meu loot lá no fundo. Tudo bem, que foi um servidor que não existe mais, né? Infelizmente. Tá? Quem não sabe, o último vídeo... Nós jogamos num servidor de alguém que não era oficial. E começamos a... Vocês viram? Quem viu, viu. E vamos continuar. Aí nós fomos entrar. Cadê que tinha um servidor? Parece que um monte de servidor foi atualizado e foi tirado. Eu não sei se falta de pagamento. Ou o pessoal não quer mais manter o servidor. Aí, puto, com isso nós resolvemos pegar um servidor nosso e a gente consegue manter uma série. Porque no servidor oficial tá absurdo de jogar. Tá uma merda, mano. Tá uma merda de jogar no oficial. Não, não dá. A gente passou muito nervoso. E tem servidor grande como Reação, que é um servidor brasileiro que é da hora de jogar. Só que de fim de semana, sábado e domingo principalmente, tá cheio. O servidor tem 72 players e só joga quem é VIP. Então, não. Nós decidimos fazer... Vamos pegar um servidor, esse aqui. Como eu disse, até 10. Pouco. Porque é mais barato por enquanto, né? Quanto ficou? 12 eu. Vamos supor, a gente podia pagar VIP lá, mas... Não é o nosso servidor. Exatamente. Os caras de amanhã fecham o servidor e a gente se fode, né? É tipo isso. É, não é legal. Agora, tá difícil aqui, hein, mano. Quanto tempo tá carregando isso aqui? Vamos matar a louca dele. A setinha sumiu de novo, Cucu. Ih, mano. Acho que essa live hoje vai ser furada, hein? Ah lá, respawn. Beleza. Vou cair no setor, tá? Moral aleatório. Paula, que eu te mando pra cá. Vai nascer. Ih, agora até nascer. Vai ficar meia hora carregando. Ai, caralho, viu, mano? Armas, flecha, flecha explosiva, consolo de borracha, lança granada. Ah, eu já vou cair, morrer de queda. Pera aí. Já, a queda aqui a gente já tira. Deixa eu espanar você pra cá. Não, pera aí. Deixa eu nascer, caralho. Tá carregando aqui. Tá muito LED isso aqui, mano. Pô, scan! Que caralho, mano. Vamos, scan! Parou. Carregando, parou de girar. Agora voltou. Caralho, o que tá acontecendo? Você me spawnou antes de eu cair, né? Eu não, né? Você é um matador, hein? Não, mano. Aí vai travar, meu Deus do céu. E eu queria morrer de queda. Ô, matador! Olha isso! Mano, olha o barulho! Mano! Ah, não. Não, eu ia morrer de queda. Não dá nem pra eu falar, mano. Olha! Barulheira! Caralho, esse jogo só carrega, velho. Como é que foi sua live? 15 minutos jogando, o resto carregando. Olha, tá lá bugando. Mano, quantos zumbi tem aí, mano? Já viu, assistiu o DayZ? Aham. Vai travar pra mim. O FPS tá 13. 13 FPS. 12. 12. Olha a risadinha. 15 FPS. 13. 14. Os caras vão explodir meu PC, mano. Não, sai daí. É, eu tô aqui olhando a TV carregar. E alguém atirar. Ah, mano. Sério mesmo, me spawnar foi, me fodeu, mano. Não tem, eu não. E como é que eu fui parar aí? Matador, né? Ele tá jogando, mano? Ô, matador! Tá. Fala, clandestino. Agora que eu vi. Oi, caralho. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Olha o FPS. Tá 12 FPS. O que que vocês fizeram, mano? Deve ser aqui embaixo, ó. Testa esse tipo de morte aí. Qual delas? Aqui onde eu tô. Aqui onde eu tô. Mano, o jogo tá todo cagado, mano. Quantos zumbis você spawnou? Meu Deus. Olha isso. Olha o que ele fez, mano. Pera aí, pera aí. Vou dar esse pulo. Sai do caminho, sai do caminho. Eu caí! Corre, foco FPS! Corre, embaixo FPS! Corre! Deixa eu olhar pra trás. Diminuiu, pelo menos. Ufa. Meu Deus do céu. Não tem FPS nenhum no jogo. Caralho, o jogo tá 12 FPS. Mano, que merda que vocês fizeram, velho. Caralho. Ô, clandestino. Oi. É, não, eu tô falando no... O clandestino é você, ô, caralho. Você é o Goku. Mano, quanto zumbi, velho. Não, por isso é que você tava me chamando. Não, não. Chamando clandestino. É que você tá no barulho aí. É o nosso server esse aqui. Eu quero morrer em várias maneiras, né? Como tá no título. Eu não consigo, porque... Caralho, o que que é aquilo voando? Ó, o zumbi voando! O zumbi voando! O zumbi tá voando, mano. Eu juro, cara. Tá gravado. Em 12 FPS. Ele sobe aqui, tá? Eu acho. Meu, aí... O que é isso? É granada? Dá uma aí, dá uma aí, dá uma aí. Travou aqui. Travou. Ah, cês me fuderam com isso aí. Bugou. Errado. Eu subi aqui, mano. Como é que eles tão subindo? Tiraram o pino. Tirei o pino. Foda-se! Foda-se! Ah, não morri. Ó, risadinha! Ó, risadinha! Boa! Risadinha me matou. Beleza. Risadinha, risca mais um. Uma coisa. Eu vou cair no aleatório. E eu quero cair e morrer de queda. Me deixa em paz, matador! Matador! Não me spawna, vagabundo! E assim, vamos começar agora sim no servidor, mas depois nós vamos sério, tá? É que eu quero fazer essa listinha aqui. Sim, sim. Agora é... É o que eu tava te falando. O que a gente pode fazer, tipo, qualquer dia. Nossa, tá demais isso aqui, meu. Gente, qualquer dia é tipo... É tipo aquele negócio lá. Ah, um dia de... Tudo liberado de zoeira, sei lá, tá ligado? Aí a gente vai pra uma área e fica só fazendo essas coisas bizarras, se tiver mais gente. A gente vê se entrar mais gente. Ou a gente faz entre a gente. É, pode ser. Uns eventos doidos, tá ligado? Entendi. Cara, eu não tô entendendo porque o jogo tá tão bugado pra mim, cara. Vou fazer uma coisa louca aqui. Ah, agora acabei de achar meu potinho aqui que eu guardo meus lápis. Eu peguei um lápis velho aqui que eu não achava. Alguém tava na minha frente. E aí, morreu? Tô caindo de paraquedas. Travado. Sério? É. Queria o quê? Agora vai. Deixa eu ver se eu tô longe da muralha. Eu queria cair fora da muralha, mas tô longe. Bem longe. Bom. Vai, mano! Travou, mano. Esse jogo tá ruim pra mim, cara. Até ontem tava normal. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Então vamos lá. Fala, clandestino. Agora eu morri com risadinha. Você perdeu. Agora é morte de queda. Morte de queda. Não sei, mano. Ontem esse jogo tava ótimo pra mim. Bem nas faltas ainda, ó. Essa doeu, hein? E ela tá caindo ainda? Entendi. Olha lá. Aleatório. O Goku descendo da Torre do Mestre Kami-sama morreu. Então, clandestino. Esse jogo tem dia que pra mim tá redondo. Eu até aumento o gráfico. Tem dia pra mim que ele tá uma bosta. Eu não sei o que passa com esse jogo. Depois da atualização, ele tá pior, mano. A atualização da semana passada tá ruim. Tá dando crash direto. Ele deu uma mensagem que nunca deu aqui pra mim hoje. Ao vivo ainda. Tá uma bosta esse jogo. Tá uma merda, mano. Tá uma merda. Daí muita gente para de jogar e fala. Ah, eu vou voltar um dia que tiver melhor o jogo. Tô quase fazendo esse vídeo aqui offline. Porque não no servidor online, mas jogando no single player. Porque aí eu conseguiria fazer todas essas mortes diferenciadas aqui. Porque tá muito ruim, mano. Olha o tempo que eu demoro pra entrar, ó. Tá muito bosta, cara. Será que é o ping que tá ruim aí no servidor, Goku? Não, o ping não é. Agora vai, agora vai. Agora vai. Eita porra, ela tá com o cabelo bugado, mano. Caralho. Tudo bem, moço? Teu cabelo? Agora eu vou morrer afogado, tá? Me deixa em paz. Amém. Ah é, tem o tubarão também, né? Deixa eu pôr aqui. É, tem o tubarão também, tubarão. Vou pôr uns 10 na sua frente. No chão? No chão? Não na água. Eu tô achando que eu vou morrer de tubarão agora. Fico olhando. Eu tô indo bem pro meio da água. Aquilo ali. Parada brilhando aí. Olha lá, olha lá, vou cair no meio da água, hein? Coitada dessa moça, né? Crime dela só foi incêndio, cara. Não merecia sofrer tanto. Tchau! Uh! Estamos nadando, que delícia. Aí, aí, aí. Tô travando. Tô travando. Tô travando. Travou. Travou. Não tá dando, Goku. Não tá dando pra jogar scan, não, mano. Peraí, deixa eu deixar... Deixa eu ficar bem saborouser pro tubarão. Vou ficar de... Não, calcinha não! Ela tirou a calcinha, fodeu. Ô, caralho, que susto. Ô, eu tirei a roupa, ela tá de roupa ainda. Chega aí, matador. Teleporta pra cá. Tem tubarão, será? Pronto, eu tô só de meia. Pior que, ó, o que eu falei da censura, ó. As partes dela aparecem, ó. Ó, YouTube vai me ferrar. A Twitch até que não. Ah, mano, tá muito ruim esse jogo, véi. Ó, o FPS cai pra um, mano. Não sei o que fazer, mano. Cadê? Vai spawnar tubarão? Vai, vagabundo. Olha aí embaixo d'água. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ragdoll, ragdoll! Olha isso! Que delícia! Onde é que spawnou? Explorou, sim Sai da água, minha filha Caralho, bugou O jogo bugou O jogo bugou Eu tô dentro da água Cavalo, que porra é essa? Eu não consigo subir, eu não consigo subir Vou morrer afogado Goku, eu não consigo subir Eu tô em cima? Nossa, eu tô dentro da água Vem tubarão Vem tubarão Ganhou um troféu Vem tubarão Vem tubarão, aí veio Deixa eu ver Nossa senhora Vamos riscar tubarão Zumbi, mano Você spawnou zumbi na água, velho Isso é louco E esse grito? Will hand scream Esse will hand scream é o melhor Cadê? Eu acho que fui eu gritando Deixa eu ver Eu tenho ele aqui, quer ver? Qual que é a morte agora? Ixi, mano, tá bugado Fogado, afogado Will hand scream Vamos ver se tem ele aqui O jogo não tá bugado É, o que que não tá bugado, né? O que que é o jogo? Ó, ó o grito will hand scream Aqui, ó É esse grito aí, ó Ó Ouviu? Não Ó, vou ver se dá pra ouvir Ouviu? Ouviu? Ouviu ou não? Não ouviu, né? Não, não, não Então, o jogo tá bugado Esse servidor, tô achando que tá bugado Não é possível, mano Ó o tempo que eu demoro pra entrar Essa placa de vídeo aqui tá Ai, cara Aí, bateu o dedo na naelice Agora tu vai morrer afogado, né? É, agora é afogado Deixa eu ver Tem água ali Tem um rio ali Só tô aqui no bunker abandonado B bunker abandonado? Tô te esperando pro Brenner Tá Aí, arma essas coisas A gente vai lá no aeroporto lá Ah, mano Fica travando, cara Tá muito ruim isso aqui, mano Vai, minha filha Se solta logo Então tá Meu Deus do céu Esse jogo tá muito estranho, meu Ah, é Radiação Você pode pegar um bagulho Radiativo pra mim, né? Será que dá? Não Não, né? Tem que spawnar lá mesmo, né? Spawno lá de chama Tá A gente vai lá Faz base lá na radiação Saudável, né? O bom que não tem bactérias Ah, uma água suja, mano Que nojo Como é afogado nessa água nojenta? O matador tá quieto, mano O que tá acontecendo com ele? Porque é tímido Ah, entendi Não, minha filha É pra afundar, ô Filha da mãe Nossa, dá pra enxergar nada, mano E o tênis, né? Tira o tênis Vamos aqui Uma exploração ao fundo do rio Larará 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 Predas Tem peixes Ok Tem uns camarãozinhos Já tem No cão não tem, né? Camarãozinho, né? Cara, você podia pôr mais uns animais Ó a vida caindo Ó a vida caindo Ó a vida caindo 40, 39, 35, 34, 33, 30, 27, 33, 34, 33, 31, 19, 15, 14, 29, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, morri Aleatório de novo Beleza Afogamento Já foi De cansaço Eu não sei como é Afogado Já foi Queda Já foi Sentinela Barra Fogo Não Isadinha Foi Fora do mapa Ainda não Beber álcool Beber gasolina Pina, frio, calor, maconha, cogumelo, cansaço Cigarro Minas C4 Granada Granada eu soltei o pino e fiquei correndo Mas quando você solta o pino ele solta no chão Ele não fica segurando Eu acho que vou ter que soltar o pino e arrastar pro menu Será que dá, Goku, com a granada? Hum, como que é? Soltar o pino Soltar o pino da granada e arrastar pro menu Porque eu achei que ela ficava com a mão A granada na mão Tira o pino e fica Minas para baixo, aperta o G, acabou Não, eu queria explodir ela Só guardado em mim, entendeu? Tipo no bolso, na mão, na mochila Pra ter mais efeito Mano, que demora, olha isso Acho que dá pra fazer tipo suicide Com a granada na mão Dá Ah é? Se for suicide com a arma na mão ele dá um tiro? É que dá pra fazer isso Ah é? Ah é, a gente tem que brincar de roleta russa Já brincou? Acho que já, não lembro Se você já brincou, você é o vencedor Tá ligado, né? Pois é Todo mundo se pergunta Já brincou de roleta russa? Já Você não pergunta se ganhou, né? Tipo, não sei o que o cara seja Tem uma picatriz na testa Aí você fala É, acho que ele perdeu Mas tipo Nossa, essa foi pesada Opa, tô na neve Acho que dá pra morrer de frio, hein? É O que você acha? Tá quase que demora Nada, eu entro na água lá Eu tava lá e demorou Entrando na água? É, o bicho ainda demora Vai, meu Deus Tô caindo do lado de um Nossa, olha isso O jogo tá muito ruim, cara Tô do lado do castelo Aquela cidade que a gente luteou Tá, é pra lá O jogo tá travando demais, Goku Não tá dando não, cara Não tô conseguindo jogar Tá indo pra um FPS Do nada, cara Do nada Não tava assim Olha lá, ó Ele fica um segundo Trava dez Fica um segundo Trava dez Isso aí é muito estranho Não tava assim, cara Joguei todos esses dias aí De boa Fiz a live na sexta Acho que foi Na quinta, na sexta Não funciona Olha isso, mano Não vai dar Não vai dar pra jogar Será que é porque o Spawn colocou uma quantidade muito grande de coisa no servidor e ele fica com o ping alto pra mim? Isso não tem nada Isso não tem nada a ver Não Que cara O seu ping não tá abaixo? Nada Tá quando? Não sei Não sei onde ver o ping Lá no início Antes de entrar no servidor Mas eu acho que você tá com o ping normal, mano Pronto Ó Aqui tem coragem Correndo na neve só de calcinha e sutiã Por sinal Os caras capricharam Nas partes traseiras da moça, né? Ó Os FPS tão ficando em 60 e pouco Tudo bem Tem aquela Seu PC Meu PC também não é dos melhores Mas porra Aqui tá demais, hein? Acho que de frio é o que mais vai demorar Deixa eu ver se já tá dando Nada 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 de hipotermia ainda Olha aí Travou de novo Aqui demora um pouquinho Não, mas tá travando demais aqui Eu não consegui jogar, mano Eu vou lá na água Ela entra na água gelada Acho que vai dar hipotermia rapidinho, né? Aí, ó Não funciona, mano Não funciona o jogo, meu Não tá dando, não Isso que me fode em PC, tá ligado? Você vai jogar no videogame Ele fala Meu, faço funcionar Meu videogame tá lá O PS4 Meu filho joga O GTA A turbina que ele tem Vooou Parece que vai sair voando Tá ligado? Mas o jogo funciona Redondo 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 Ele se mata Pra fazer o jogo funcionar pra você No PC ele Ai, tá rodando a atualização Dos truques, truques, truques Truques, truques Pry Ai, ele não vai funcionar direito Ai, você tem que diminuir Os truques, truques Truques, truques Pra ele funcionar direito Aí eu fico Mano, é a música do Charlie Brown? Truques, truques, truques Pry Eu não manjo dessas paradas, velho Não tanco isso, meu Onde você tá? Você nasceu? Nasci e tô correndo na neve Aqui, felizão Peraí que eu vou, hein Semi-nu Semi-nua, né? Porque ela tem uns Uh E tome travada Aê, cheguei na água Agora vai, hein Cheguei na água, hein Uh Deixa eu ver se tá dentro Deixa eu ver se tá dentro Deixa, vai demorar essa aqui, hein Vai Eu tô achando Quer uma minhoca? Não Quer tocar um violão? Travou Peraí que travou Só um minuto É, minhoca Deixa eu comer A minhoca? Joguei no chão, hein É boa Proteína, né? É Tem que tá de noite Pra com... Acho que dá frio nela, viu, mano Acho que vai demorar isso aqui O que que ela tá? Wet fit Pra ir molhado Não, para de reclamar, moço Na tela tá toda congelada Mas não tá dando hipotermia ainda, mano E agora? É, já não sei se nem Nossa, meio É, né Porque às vezes dá pra caramba Frio Ai, tá travando, mano Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não tô conseguindo Não tô conseguindo Tancar esse jogo Sabia? Começou, acho que hoje, né? Agora? Entrei mais cedo Funcionou normal, mano Então, faz o seguinte Para a gasolina Eu vou tomar gasolina E foda-se Vamos ver que ela morre primeiro Espora gasolina Espora gasolina Gasolina, gasolina E minha vestimenta Gostou Gostei, mano É um pirata benção Deixa eu ver a bundinha Deixa eu ver a bundinha Olha aí, rapaz Que beleza Que porra que é essa, mano? Oh, guys! Não dá pra respirar, guys Testa aí Deixa eu ver Não dá Show range Examinar Largar Não tem Se atirar no guys Não explode? Sei lá Testa aí Testa aí Deixa eu ficar aqui Para ver se funciona Deixa eu ficar aqui Olhando para o guys Para ver se funciona Mas pega um fuzil Pega um fuzil Rifle alto Rifle alto Segurando a gasolina Na mão ainda Por que os homens Vivem menos? Por que os homens Vivem menos? Se eu atirar nesse botijão Aqui De gás Será que explode? Não sei Testa aí Enquanto eu seguro Essa gasolina Aqui na mão Caraca Que fuzil É esse? Meu 82 Ai, que delícia Então vai Então vai Mete bala Aqui no gás Eu acho que não dá nada Qual que é a munição Nesse negócio aí? É 0.50 Né? BMG 0.50 Né? Então item É isso aí Então vai Já carrega Nossa Tá bugado O que que tá bugado? Ai meu Deus do céu Eu vou acabar morrendo de frio então Já que você demora tanto Tá dando hipotermia C1 Pronto Então vamos ver se dá certo Cadê a arma? Enfiou no rabo? Tá nas costas Aí Então vamos lá Atenção Pelo bem da ciência Pera aí Você vai ficar aí Tio Pera aí Tio É aqui Aí Fica aí Fica aí Aí beleza Pelo bem da ciência Teste de explosão De tanque de combustível Nada Tá Galão Tá bom Pera aí Galão de gasolina Vê se explode Deixa eu ver se explode Tira no galão Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não Não Tá bom Então beleza Hipotermia eu tô C1 Eu acho que vai demorar Então pra matar a sede A sede Pra matar o frio Não pra matar o frio Eu vou fazer o seguinte Eu vou beber tudo Tudo bem moço Tudo bem moço Cadê eu matar Só dá pra dar um golinho Mano Só dá pra dar um golinho Então beleza Vamos dar só um golinho Pera aí Bebê Para Ah pera aí O que? Toma isso aqui Bebê Para Isso aqui? Pera aí Deixa eu pôr na saúde Aqui Bebê Ah vomitou tudo Tem graça Tem graça Toma esse daí Esse daí Acho que não dá pra vomitar Ó Fraqueza Visão embaçada Visão dupla Desorientação O álcool Já fez efeito Mas a gasolina Que é melhor Você bebe Até 7 8% Nossa Não Cogumela depois Pera aí Segura aí Segura aí Eu tenho que beber aos poucos Pera aí Eu tô tomando Gasolina Até 10% Eu acho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí Aí Beleza A gasolina tem que ir aos poucos Viu O álcool O álcool Ah não tá dando nada não 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí Eu vou ficar doente Não vai ficar doente Moça Não vai dar nada Gasolina Bebê 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí Ó Vou tomar um galão inteiro Porque aqui Aqui tem coragem Aí Bebê Aí A vida já caiu um pouco Eu não sei porquê Hipotermia Mano Tá perdendo vida Por causa da hipotermia Já tomei gasolina Algumas vezes Não dá nada Ou seja Não se morre Por beber gasolina Viu crianças Chega no posto E fala Enche o tanque Globo É O que tá acontecendo aí Nada não Fala aí Tá bom Tomei agora 11% de gasolina Vai aos poucos Vai aos poucos Bebê 7, 8, 9, 10, 11 11% de gasolina Essa é a música da minha morte Ah não Vomito Só deu pepino Por causa da embriagueza Aqui tá Severidade Pé molhado Severidade 79% Sentindo frio Hipotermia tá avançando Bebe mais gasolina Bebe mais gasolina Amor Trocar esses botão Como assim? Tua guitarra tá pra canhoto? Tá muito zoando Instrumento aqui ó Z5U Tem nada a ver Olha lá Que da hora Ela bebe gasolina Não dá nada Será que mata a sede? Porra mano A mina bebe gasolina Na moral Agora sim Deixa eu ver Tá dando nada Cara Que isso? Eu peguei o item voador O item tá voando Que caralho é esse? É isso É isso Que isso? Eu vi algo andando Que algo andando A direita Ó Aquela hora Você spawnou um cavalo Mano? Eu nunca vi um cavalo Nesse jogo Então Se tem um gosto engraçado Eu vou ficar doente Mas tipo Não tá dando nada A vida tá caindo Por causa do frio Você acredita? É O que você achou é isso? Pega Pega a galinha Caralho Você matou um cavalo Mano Não dá pra cortar o cavalo O que é isso? É um bode? Caralho Ela tá invocando Que isso? Olha o cavalo Como tá feio Uma cobra? Esse cavalo Tá meio estranho Scan Olha o cavalo do Scan É o cavalo do Apocalipse Caralho Olha lá mano Cavalo do Apocalipse Você é louco mano Bebe aí cavalinho Bebe aí O que é esse barulho aí mano? Tem alguém Pera aí Tem um bicho fazendo barulho muito escroto aí Cuida aí Que que é isso? É você que tá fazendo esse barulho? Vem aqui Que bonitinho Que isso? Caralho Galinha Tudo aqui na neve mano Bicho escroto Barulho estranho Tá Vida tá caindo lentamente Com a hipotermia Se eu ficar correndo é pior né mano Deixa eu ver o urso Como é que ele tá O urso tá bom Não Agora Mas esse cavalo aqui Cadê? Mas esse cavalo aqui É um lavaco Não um cavalo É um lavaco Vacalo É um vacalo Deixa eu derrubar ele na água Essa é legal né Não vai né Droga Se fosse PVP Matava ele Deixa eu ver O que que é isso? Ah minha gasolina De volta Bebendo gasolina Como é que tá? Hipotermia C2 Tá avançando hein gente Mas já vi que gasolina não dá nada não Viu mano? Só dá náusea Dá náusea Repulsa por alimento Dá mais nada O resto aqui ó Hipotermia Essa eu não sabia Tomar gasolina Então a gente fica Não 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 Caralho quase que eu tomei gasolina Meu Deus Na vida real Na vida real porra Tomei gasolina Vai se fuder Agora no jogo aqui ó Dá só repulsa por alimento Não sei nem se tá matando a sede Deixa eu ver aqui Tá absorvendo Ah mano Ele tá absorvendo a gasolina Tá absorvendo? Tá absorvendo Meu corpo tá absorvendo a gasolina E não tá me deixando doente Tá bom pra ser Então já que você não morre assim Quer morrer de outro jeito? Eu não sei o que que dá Vomitou tudo ó O cara é vomitou tudo Tá de boa Cavalo aqui que tá bonito É não é cavalo É lavaco É um vacalo É um vacalo Ó o vacalo ó Corta ele Vom ver o que que dá Cara eu nunca vi cavalo Será que dá pra domar já cavalo? Dá pra subir nele? Aham ia ser legal Porra Spawnar ele num lugar Num lugar legal O jogo parou de bugar aqui pra mim Toma outro gole de gasolina Olha lá o metabolismo Tá sendo consumido Olha lá 2% Chega o estômago Tá indo pro meu corpo a gasolina Por enquanto eu não virei um transformer Caralho Ah agora ele ficou melhor Agora ele virou cavalo de novo Vamos ver o cavalo Cabeça de cavalo Cabeça de cavalo mano Meu Deus do céu Dá pra fazer chapéu? Acho que dá Aquele cavalo que faz os Que tem nos vídeos Tem um cavalo que toca bateria Você já viu? O cavalo fica tocando bateria no banheiro Tem a cabeça de cavalo Da hora Fiz aqui Pére de animal Que porra é essa? Tá A gasolina não tá fazendo efeito Tá gente? Eu achei que ia fazer mal Eu vou até 10% Tá absorvendo A gasolina tá entrando Na veia Daqui a pouco Eu solto um nito Pelo rabo A bexiga tá enchendo Será que eu vou fazer xixi Turbinado? Mas Hipotermia tá Tá afetando mais Hipotermia tá Devagar Silenciosa Mas demorada Se fosse de noite Acho que era mais rápido O que tem um lobo? Vem ver Ah droga Apertei antes dos 10 Vomita logo Vomita logo Vem ver o lobo como tá Tô indo Tô indo Tô só vomitando aqui na moral Pera aí Mita A boca do urso mano Se liga Mudou a boca do urso? Tava normal Ele não morreu? Morreu Para caralho Cadê a boca do urso? Aqui ó Não tá vendo? Tem um bagulho em cima mano Tem uma carne em cima da boca do urso Ele tá abrindo e fechando a boca Não dá pra ver caralho Tem esse negócio aqui em cima Não sei O que é isso aqui? Deixa eu mandar aí pra vocês Torço de cavalo Tem um torço de cavalo em cima Dá pra pegar não? Torço de cavalo? Não dá Dá pra arrastar pra lá? Olha a cara do lobo Aí consegui Tá normal Ah tá mexendo Tá mexendo Tá mexendo Oi eu sou o urso aqui Ele tá falando Eu socorro Por que me mataram? Eu só queria te matar Esse neve vai dormir Olha a cara da cabeça do urso Ele sabe o que ele tá falando? Ei catatão Ei 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 Vamos lá seu guarda É o zé coméia caralho Ô vida Yogi bear Yogi bear Cadê o matador? Cadê o matador? Cadê o matador pra ver isso? Urso? Isso aqui pra mim é um cavalo Não do lobo Do lobo? Tá falando Tá vivo Tá vivo Meu Deus Ele tá vivo Vamos fazer ele reviver Ajuda ele Vai Dois Três Não errei Três Quatro Cinco Olhar pra baixo aqui é legal Uou 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 Sai Sai Eu quero morrer congelado Sai fora Ô mano ele veio em mim O urso também Ô Goku Você vai me fuder Caralho Eu quero morrer congelado Porra Não comido A galinha Caraca Você é minha 82 é bonita É da hora Que arma Que arma Senhoras e senhores Hipotermia C2 Tá avançando Minha vida Acabando Vou ficar com o cogumelo Na mão Eu vou morrer com o cogumelo Na mão Tá Pode ser O pé tá como Deixa eu ver Mostra Não Hipotermia Fraqueza Visão embaçada Olha o que tira Desempenho Cai 27,5 Saúde Caindo Destreza Menos 31% Constituição Menos 25% E força Menos 29% Tem que ficar Tem que aquecer o corpo Para tratamento E ter 35 36 graus Para recuperar Completamente Menos de 25 graus Começa a dar isso Pescando É Depois é só Recolher O cara Na Amazônia Trabalha assim Ah é Tem granado E tem TNT Acender uma TNT E ver o que acontece Nossa Tô ficando surdo Com essa barulhinha Tá Eu acho que o jogo Agora parou De aprontar Comigo Mas a hipotermia Que tá vencendo Aqui Tomei gasolina Não deu nada Deixa eu ver A bexiga Tá cheia A bexiga tá cheia Goku E a única coisa Que eu tomei Foi gasolina Eu vou mijar Gasolina Aqui Pera aí Caralho Você vai acabar Matando Essas merdas Ah é Igual a granada É Estou me sentindo Fraca Pera aí Faz xixi Que você melhora Não mano Vai fora Apagou Apagou Olha lá Tá mijando gasolina Tá bom Nossa A visão já tá turva Já A visão já tá turva Sai mano Morrer congelado Demora velho Mó tempão Aí você vai me matar 30% de saúde Potermia C2 Vai entrar na C3 Essa é a mais chata Eu acho Viu mano Fora do mapa Vamos ver se eu consigo Cair perto do muro Ou se não Goku A gente vai lá Eu pego Eu pego paraquedas Avião Aí eu pulo Fora do mapa Ou eu vou com o avião Fora do mapa O que você acha Com o avião Fora do mapa É uma boa Mas eu acho que você só vai morrer Vai dar um infarto Vai cair duro? Não, não Eu pensei em pular de paraquedas Aí você vai perto Mano O que que é isso aqui? Meu Deus Nossa 26% Estou indo Estou vendo a luz Já Olha quanta bomba Estou indo e chorar Porque o homem não chora Então vamos acelerar aqui o frio dela Tira as peças de baixo Ela te ajuda a esquentar Não, não, não Eu gosto do frio Vou ficar até na sombra aqui Joga para lá Tem uma galinha para lá Para a esquerda Olhando para o rio Tu está vendo ela? Estou ouvindo ela para lá Olhando para o rio Para a esquerda Aí é a direita animal Você não soltou a granada aqui, né? Para cá? Não, você jogou Era para lá Para a minha esquerda Estou 20% de vida Olha, hipotermia C3 E uma caveirinha Não sei se dá para ver Já mete uma caveirinha Já Olha o que me espera Ou seja Não, está avançado já 19 Está aceleradinho o negócio aqui Matou, né? Aqui, olha 18 Tá bom A cada 15 segundos Cai um ponto Tá preula O que foi isso? Tiro? É 1.82 Meu Deus Ah, ela não é Ela não é de engatilhar, né? Ela é sequencial, né? É Estou quase, hein? Estou vendo a luz No fim do túnel Mas sabe o que é engraçado? Demora para morrer assim de frio Tudo bem que está de dia, né? Está sol e tal Se estivesse de noite Acho que ia ser bem mais rápido Que aquilo ali É um pássaro? Tem uma coisa caindo ali Ah, porra Alguma coisa caiu ali Eu estou vendo coisa Lá pra lá, ó Eu vi alguma coisa caindo assim Eu não sei se era um drone O que que era? 13% de vida Potermia está chegando Senhoras e senhores E demora Meu Deus do céu Você me dizia adeus É Estou vendo a luz Quais são as últimas palavras pra mim? Minhas últimas palavras pra você é Busque conhecimento Então, até amanhã Não, você vai matar, né? Zoar não, carai Tomei a hora aqui pra morrer de hipotermia Quando está faltando Eu morri Ah, você ia se matar? Eu jogo uma granada em você se quiser Ah, isso não teve graça Deixa eu pegar uma Granada aqui Você leva na mão Pull in Põe na mochila Vê se dá Push Ah, eu não consigo te matar, né? PVE Ué, mas você que não consegue se matar? Estou congelando Deixa eu pôr ela lá This is the end Saúde Saúde My only friend The end Aí Não dá pra se matar nesse jogo mais? Ué? Cara, essa é a morte mais chata dessa lista aqui, cara E olha que tem umas mortes da hora aqui, hein? Beber álcool Beber gasolina não dá, tá? Então risca beber gasolina Não dá Não dá Beber gasolina você não morre Você faz um xixi fedido Não tem dano, cara Não tem dano Ixi, pisando em mim? Vai fazer Fica parado O que que você tá plantando, mano? O que que você tá fazendo? Tô com 5% de vida Me deu nada É, tem que morrer de facada também, né? Se eu jogar a faca em você, fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Será que eu espeto a faca em você se eu jogar? Deixa eu ver Acho que aí fica A faca espetada na barriga É teu piercing, ó Pega aí Dá pra se mexer com ela aí? Pega aí Eu vou morrer Falta 2% de vida Fica parado Fica parado Jogar na tua cara agora Eu vou morrer Eu vou morrer 2% de vida Fica em você Fica Mano, não é possível Eu vou morrer Isso é muito bom, mano Jogar no peru Pera aí Isso é muito bom, mano Jogar na minha mão Jogar na minha mão Ficou... Não, ficou no ar ali, ó Varou Ih, tô com 1% Eu vou dessa Eu vou dessa Eu vou dessa Eu me vou Oh Cuidado comigo Eu tô com frio Ué, ficou 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 Tchou ver, saúde 1% de saúde Eu vou morrer Eu vou morrer pelada Ai, caralho Essa ficou estranha Tchou ver Onde ficou A censura não permite Nossa, o joelho Errou Mano, eu nunca vi isso Jogou na água Jogou na água, caralho 0% de vida 0% de vida E as facas, saíram do seu corpo? Não, né? Caralho, olha isso Véio Será que morre assim? Eu coloquei facada aqui Vai ser arremesso de faca Bugou o som Bugou o som Também se mexe mais, ó Tá nem respondendo os comandos direito Eu tô com 28% Olha isso Balançando nos peitos Se liga A faca balançando nos peitos A faca balançando A faca balançando Tipo os peitos dela Ó, ó Boing, boing Boing, boing Boing Vou levar pra mim Pega a munição, minha filha Levar nas mãos Ela não consegue nem pegar Nas mãos mais as coisas Olha, eu fiquei com as facas Tudo pra mim, mano Essa é uma boa ideia, hein? Catar a faca assim, ó Jogar ela pro alto Deixar cair na minha cabeça Se não tiver slot Você leva a faca cravada em você, ó Viu, gente? Dica, ó Dica do senhor ofensa Deixa quieto Tá É... Frio Cadê? Eu tinha anotado aqui Frio aonde? Isadinha, queda Frio Agora tem de calor, mano Esse também demora, né? Ah, não Não, calor não Vamos ver Vamos Vou tentar cair Eu quero ir fora do mapa agora Você me ajuda? Me ajuda Pera aí Tá bom Aí depois eu vou beber álcool Mas não álcool etírico Vou tomar vodka Tequila Tudo que tiver de álcool Maconha Cogumelo Nossa, de maconha é foda, hein? Tá, agora 15 minutos carregando Esse carai desse jogo aqui Mas pelo menos parou de dar bug Cadê o matador? Acho que ele teve que sair E tava puto Será? Eu tive que dar uma saída Eu não tinha nos meus planos Ter que sair Falei pra minha mãe lá no metrô Que ela tava aqui em casa Eu vi um tiro Eu morri Dentro do mapa Nem o quê? Dentro do mapa Morreu como? Um bicho tá entrando no mapa Eita, mano Onde eu tô? Como assim um bicho tá entrando no mapa? Não entendi Pronto, você não queria Eu tô aqui carregando, mano Aê Eita porra Você me spawnou, viado O que que era aquilo? Tinha alguém ali Era meu corpo Ali, ali, ali Aqui não dá nada A gente não morre por estar aqui Olha lá, você tá bugado, mano Com roupa de radiação Olha lá, você tá caindo sem cabeça Tem personagem que tá caindo ali sem cabeça Pra mim, mano Eu tô vendo Tá vendo? Já pensou, mano? Tenta botar a bandeira aqui Ih, tá travando de novo Não acredito Ah, tá Isso aqui não dá Cara, dá pra fazer baú? Acho que fazer baú Porra, botar um baú aqui Quem pegar é herói, hein Tem que voar de avião Conseguir pousar aqui Tipo, vem lá de baixo Tum Cai com ele aqui Pega e vai embora Aí põe um paraquedas aí Do baú de presente, tá ligado? Aí o play que fizer é isso Motherfucker hero Dá teu paraquedas aí Eu vou tentar abrir o paraquedas Lá fora do mapa Vai abrir lá fora? Aham Eu vou cair pra lá E abrir o paraquedas Ai, calaca Que merda que eu fiz O que que você fez, mano? E teu corpo caindo ali, ó E tudo isso nós vamos fazer como? De calcinho e sutiã Porque aqui é assim Tudo pra entretenimento Aí o entretenimento O que que é o entretenimento dos garotos? Teu paraquedas Dá teu paraquedas Eu vou pular pra lá E vamos ver o que que dá, hein Vai, mano Eu botei equipar Pus pra equipar e ele não aparece? Agora apareceu Então vamos lá Ela já tá ficando com frio Já morri de frio, já Chega Então vamos lá, hein Eu vou pular, correr e abrir paraquedas, hein Não, eu vou correr, pular e abrir paraquedas Então vamos lá Pelo bem da ciência Vamos Abre o paraquedas Abre o paraquedas Abre o paraquedas Ô, caralho Não abre Ela demorou pra abrir Eu morri igual coiote, mano Eu caí no chão Paraquedas abriu Tá Fora do mapa, né Já morreu Tenta aí lá na beirada Não dá nada, né Não dá nenhuma mensagem Nem nada, né Mas de avião dá, né De avião acho que não Dá, né Tá, deixa eu trocar Ai, esse lápis aqui Que tá uma bosta Ah, esse aqui tá bom Tinha uma lapiseira aqui, mano Pegaram pra usar E não devolveram mais Lapiseira da hora, mano 07 Eu tenho um monte de grafite 07 aqui Beleza Ah Mina terrestre Então vamos ter que ir num lugar Ué, eu botei Ah, não botei É... Goku Diga aí Agora precisamos ir lá Pro setor lá Pra eu morrer de Consolo de borracha Lança granada Flecha Flecha explosiva Armas todas Granada C4 Mina terrestre Ou a gente vai de Maconha, cigarro Cogumelo Coisas de rock'n'roll Ah, eu acho que é melhor Não, né É, né Vamos... Depois a gente entra nessa de Confusão, né Tá, de avião Eu ia colocar outra ali Eu esqueci, mano Eita, morri É, atropelar Dá pra morrer? Acho que é só no PVP Não, a gente vai lá no PVP Aí me atropela Ah... Qual que é o próximo, hein? Não, não tô indo numa ordem, não Eu pensei agora em fazer de cigarro Ou de cogumelo Mas de cogumelo tem que ser na selva, né Tem que ser no meio do mato Pra gente correr pelado no meio do mato E ver todas aquelas coisas malucas, né Meu Deus do céu Cogumelo? Cogumelo, cogumelo Por que ela tá pelada? Ah, tá Cogumelo na floresta Deixa eu cair Me spawna não, hein Mas não vem me travar Vai, minha filha Abre logo isso aí Aquela... A selva escolhida é aquela Dá pra abrir paraquedas que nem no Warzone? Acho que não, né Apertar o F não abre, né Matador, tá aí Goku, está aí Eu estou, hein Está aí Está aí Está aí Está aí Está aí Posso ter de nada Pronto Estou na Shon Cadê os cogumelhos? Cadê os cogumelhos? Vamos lá Cogumelo Cogumelhos Precisamos de cogumelhos Oi Opa Voltei Voltei Voltaste-se Voltei Então já arranjou uns companheiros para jogar com nós? Não Pegue isso aqui Travou Travou Peraí Vou ir para perto de vocês Isqueira 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 Aí Light Matadores Estamos fumando droga Não nos atrapalhe Não Tem nada disso Estamos fumando joint Olha ele aí Olha ele aí Estamos fumando joint Deixa eu ver na saúde Ainda não deu nada Vamos fumar isso aqui até morrer Está com nós? Legal Tem aquele PCSK que fala Todo maconheiro El El Todo maconheiro Dá para fumar dois ao mesmo tempo? Tinha que fumar dois, três ao mesmo tempo Todo maconheiro Fuma Todo maconheiro Yoga 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 Todo maconheiro Dá o boga Olha Soltou da fumaça Snoop Dogg Do caralho Ainda não deu nada aqui Aê Conecta nosso Discord Legal Mensagem do dia Teve Não Teve Conecta nosso Discord Muito bem Deixa eu fumar um negocinho aqui Ah Que relaxante Só de tênis e meia no meio do mato Com dois caras pelados Fumando maconha O que pode dar errado? Vai gente É título de filme Daquele site de adulto Pelada no mato Fumando droga Com dois caras Um deles está Adorador do Coisa Ruim Olha lá Já está dando fome Já Não deu nada ainda Do metabolismo Do metabolismo não Na saúde É porque a treta não é boa Não Pois é Eu estou achando que é cocô de vaca Isso aqui Tem outra coisa aí Para você no chão Tem outra coisa Opa O que é isso aqui Cannabis Bud Ah não dá para comer Dá para verificar gosto Crua O que é isso aqui Seed Bag Não Isso aqui não dá nada não Isso aqui não dá nada não É a semente Acho que não dá barato não Não sei também né Nunca comi Aliás nunca fumei também Deixa eu avisar Tem uns cogumelos no chão Sim sim Eu estou vendo Vamos lá Meu Deus do céu Quanto comer Pois é Fumando droga Comendo cogumelo Aqui metabolismo Estômago lotado Aí come cogumelo moça Que faz bem É saudável Estômago já está lotando Já Também conhecendo como Floamanita É Alfa Amanitim Como é que é o nome ali Mucimol Ibotenic Acid Tem até nome as drogas Que tem no cogumelo O povo está muito avançado Nessas coisas Ó O base já está acabando Deixa eu ver Metabolismo Deixa eu ver Saúde Ih Canaboy de Poison Está começando a dar Envenenamento já Deixa eu Equipar outro aqui E acender Já acende outro já Isso aí Continua fumando Lá 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 Vamos ver Saúde Está dando envenenamento Do bagulho aqui Vamos ver Daqui a pouco começa a dar as alucinações Aqui É Começou lá Já Deixa eu comer mais um cogumelo Aqui Vixi Já está tudo colorido A imagem já Vixi Gente A cor do meu jogo Está ficando estranha Só por nada não Estou me sentindo cansado Deixa eu ver Saúde Vamos passar mal na vida real Com esse Estômago cheio Cara Que brisa É Deixa eu encher o estômago Cogumelo É Eu também Enchi Está lotado Meu estômago 85% Gestão Está fazendo gestão Nossa Quanto cogumelo Deixa eu comer mais um Vamos ver se passa mal Acabou Olha isso Ih Caralho O que está acontecendo É uma carga caindo lá Ou é de mentira Uuuuh É um urso Meu amigo Que barato Bota um reggae Bota um reggae Gente Isso daqui É da boa Caralho Um zumbi Deixa eu bater no zumbi Deixa eu bater no zumbi O que isso aqui é um zumbi? Caralho Está piorando Está dando uma bad Tem um som Tem Uuuuh O que está acontecendo? Uuuuh Está dando umas explosões Aqui Olha o meu Tocumelo O que está acontecendo? Ouah Ouah É apoio Está muito bom Cuau Ai Ouah Eu quebrei o rádio? Mano... Eu quebrei o rádio? Não... O matador! Ai, carai, quebrei o nariz! Isso daqui vai dar uma ressaca, mano! Não é saúde! Vixe! Se liga... Se liga lá na saúde as coisas que tá dando, mano! Tá dando ácido, não sei o que... Carabiol... Bidiol... Tá dando tudo, mano! Mano, já passou! Fumar outro, mano! Fumar outro, só fumei dois! Vem aqui, peladão! Ó o outro! Vamo correr pro mato! Eu tô muito louca! Vamo correr pro mato! Eu tô muito louca! Vamo correr pro mato pelada! Eu sou o Curupira! Solta a fumaça pro ar! Solta a fumaça pro ar! Snoop Dogg! 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 Tinha que ter uma pochete pra levar as drogas, né mano? Correr no mato pelado vai levar as drogas aonde? Não tem onde guardar as drogas! Meu Deus, cara! Tchau! Socorro! Tô sendo perseguida! Dois homens pelados correndo atrás de mim! Socorro! Ai, meu Deus! Eu tô aqui! Socorro! Fumar da bagunha! Tá vendo? Fuma droga aí, ó! Dois homens pelados vem te buscar, ó! Pronto! Ai, cansei de correr! Vou aceitar meu destino! O Goku é que tem honrado e eu vou pro pé do Goku! Ah, vocês vão ficar aí, então! Carai, deitei no chão aqui de perna aberta! Beleza, vocês não querem? Fui recusado! Ah, tá de boa! Achei que eu tenho umas alucina... Alucinações! Mas também por enquanto! Tá de boa, né? É! Tá de boa! Deu só aqueles... Aqueles brilhos na tela! Esse daqui, ó! E essa festa aí? Que isso aí! Aí sim, hein! Aí sim, ó! Cadê o matador? Matador que curte, ó! Olha como ele fica no chão! Pera aí! Deixa eu ver o negócio! Se liga nas minhas costas! Será que eu consigo jogar em você? Pera aí! Ah, caiu! Caiu no chão! Pera aí! Pera aí que ele caiu no chão aqui, ó! Pera aí! Se liga na minha bunda! Se liga na minha bunda! Atau a tua dor! Isso aqui vai ser banido esse video, mano! Olha a minha bunda! Olha a minha bunda! Oh! Acabou! Acabou a droga! Dá mais droga aí! Mais droga! Mais droga! Quero droga! 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 nas costas, ó, vou voar, vou, cadê que tem de droga aí, cogumelo, 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 tá falta isqueiro, 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 cogumelo, cogumelo, droga, 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 tá escrito, droga, 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 me dá droga, me dá droga, nossa, olha isso, cadê isqueiro, mano, minha droga vai acabar, dá isqueiro, porra, aí, pronto, tô muito louco, vou comer mais um aqui, cogumelo, não é nem sábado, hein, se drogando no domingo, como é que eu vou trabalhar amanhã, ó o matador comendo cogumelo, cara, olha só, cara, vai trabalhar como amanhã, só nos cogumelhos, e esse aqui é novo, hein, alfa o quê? Ah, o vermelho é melhor, mano, vermelho é melhor, E a saúde? Cogumelo vai matar a gente antes, tô sentindo cansada, Oh, oh, oh... Achou! 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 Isso não vai dar nada bom. Eu sou um arbusto. Olha aí no chão. Eu sou um arbusto. Ah, esse daí não dá. Esse daí não dá, não. O vermelho é pior. O vermelho é pior. Olha, ele tem três drogas, o vermelho. Esse aí tem uma só e o branquinho também, ó. É um cianês. A música tá estranha, ó. Qual? Qual, mano? Aqui, ó. Esse é o pior. Nossa. Psilocibim. O que seria psilocibim? É, esse psilocibim é novo. Mas eu tô cheio, eu comi muito. Vou ficar com o meu baseado na mão, ó. Ó. I'm letting it go. Eu tô deixando isso ir. O quê? Ó, escreveu um bagulho estranho aqui na tela, mano. Que porra é essa? Eu tô deixando isso ir embora. Eu tô deixando isso ir embora? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, mas a canabiola tá no... Eu estou indo embora, você acredita. Eu estou indo embora? Eu tô deixando ir embora, não é? Eu tô indo embora. Caralho, que brisa é essa, moça? Olha, ó a cor do cenário. Olha o sol, gente! Vamos idolatrar o sol. Peraí. Vamos idolatrar o sol. O sol, o sol, o sol, o sol. Tô invocando um foda-se aqui, ó. Invocando um foda-se. Pronto. O da esquerda tá por aqui? Tá. Estou me sentindo fraca também. Tanto de droga na cabeça. Toma isso aqui, ó. Quer melhorar? Não consigo comer mais nada, mano. Bife de fantoche? Não dá pra comer? Dá pra comer. Nossa balada! Tamo na balada, tamo na balada. Balada do Scam. O baseado tá acabando? Tem que parar. Cadê a esquerda? Falei em amor com uma garota. Cadê o isqueiro? Aí ela se pôde. Mantenha o zumbi, meu. É fake, não é de verdade, não. Cadê o isqueiro, mano? Aí, agora sim. Acende. Dois zumbis, dois zumbis, dois zumbis, dois zumbis. Três zumbis. Vocês estão espanando zumbi, mano. Vai se fuder. Goku! O Goku tá espanando zumbi, mano. Vai morrer de piroca. Eu não sou o frio. 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 Não morre, mano. Esse pinto é fraco, hein, mano. Posso nem fumar meu baseado em paz, Goku. Que ideia é essa? Caralho. Deixa eu ver. Não, ainda não dá pra comer muita coisa. Eu vou comer um... Qual que é? O brabo mesmo? Eu acho que esse aqui é o pior, né? Vou comer um desse. Óbvio. Aí, come um desse. Metabolismo, saúde. Ixi, tá aumentando o canabiola. Tá pra C2, hein? Olha a p... Ela. Tá pra C2. Tá em C2, né? Ixi, o som deu bug. Onde fica o isqueiro? Caralho, cadê o isqueiro, porra? Cadê esse isqueiro? Poxa. Perdi o isqueiro, meu. Aê, achei, deixa eu levar um Levar um na mão Meu baseado tá em 50% I'm letting it go I'm letting it go Tô deixando isso ir É tipo foda-se Demora a morrer de droga, hein Que droga Vamos, mano, demora a morrer de droga Puta que pariu Meu Deus, que demora Ah, esse zumbi E o que você achou Que chão Ficou bonito Tirei um print bem bugado Estômago cheio C1 Dá pra morrer do estômago cheio, gente Não sei, agora testa Pena uns MR Não, não, tô comendo cogumelo Foda-se Vou morrer do estômago cheio de comer cogumelo Vai estragar todo o rolê, né Estômago cheio C1, gente Dá pra morrer do estômago cheio Mentira Tô falando Ó Eu deveria parar de comer agora Estômago cheio C2 Caralho, dá pra morrer de estômago cheio, gente Vou comer até morrer Foda-se Não sei Vamos testar Não sei Mas Eu deveria parar de comer Não sei Se não Não sei Não sei Vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer do estômago cheio Eu não consigo dar outra burdida Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Aqui, ó Estômago cheio, caveirinho Estômago cheio, caveirinho Eu vou morrer do estômago cheio, galerinha Eu vou morrer do estômago cheio Eu devia estar mais pra lá, né, mano? Aqui tá meio ruim Goku, eu vou morrer do estômago cheio Meu estômago vai se romper Olhem pra mim Olhem pra mim Fiquem vendo eu morrer do estômago cheio Meu estômago vai se romper Nossa, mano Tá em 114% Sério Caralho, velho Competição de comida Bola de cebo Bola de cebo de torta Caralho, velho 70% 80% Caralho, eu vou morrer Comer Estômago cheio Tá quase, tá quase Tô quase, tô quase Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Vamos, garota Vamos, garota Você consegue morrer disso Alguém já morreu disso nesse jogo? Nossa, tô com tudo Gente, eu vou ter que ir embora da festa, tá? Minha mãe tá me chamando 117% Nossa, o estômago rompe 119% Morri Ah, o estômago esvaziou, mano Meu estômago esvaziou Ela vomitou Que merda, hein? Toca pro próximo amor O quê? Pro próximo amor Isso aí Rádio alto aqui, peraí Pronto Diminuiu o volume aqui Tá, é... Você comeu MRE, é isso? Comi raras Então, mas o meu não... Ela vomitou, cara Caralho Ih, bateu Bateu, bateu Uuuuh 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 Onde nós estamos, hein? A3 Que barato louco Que barato louco Canabial poison Não, vai mijar, não Ó, Goku aí Nossa, eu tô muito louco aqui, ó Uuuuh Tô vendo o paraíso Tem um drone aqui, ó Sai daqui, drone Sai daqui Nós estamos ficando chapado Sai fora É nossa festa privada Sai fora Vou jogar um pinto nele Peraí Foi embora Foi embora Foi embora Ele percebeu que... Meu Deus do céu Que brisa louca é essa Uou Ah, deu aquela super nova de novo, né? Isso é chato Quem? Ah O que você tá carregando uma... Um pedaço de pau como se fosse arma? O matador Ele tá carregando... Ele tá carregando um pedaço de pau como se fosse arma Se liga Ia 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 Tá vendo? Ia É um pedaço de pau, não é? É Ia Ia Ele tá segurando como se fosse uma arma Caralho, matador Você é magro, hein, velho Jesus amado É um zumbi, mano? Caralho, mano O que é esse corvo? Tem um corvo aqui Ah Sai, corvo Sai Tem um corvo Cadê o corvo? Tem um corvo voando aqui, ó Sai Tem um corvo Ah O corvo quer me matar Ah Eu não consigo correr reto O que tá acontecendo? O mundo tá muito louco Ah Tem um corvo voando aqui, mano Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Voa pra cá, ó Subiu Vai descer Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tem um corvo, mano Caralho Eu tô falando que tem um corvo voando aqui, mano Não tem, matador? Tem Olha, ele tá em mim Ah Sai, corvo Caralho, o corvo me atacou, gente O que você tá me atacando, Goku? Ô, Goku O Goku tá com um pedaço de pau na mão como se fosse arma, mano Eu tô muito louco Mentira Ah, o corvo de novo Sai, corvo Olha aqui, olha aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui O corvo tá me atacando O gajo começa a guardar direito a ti e faz Olha ele outra vez Olha lá, olha lá Olha lá, ele vindo, ele vindo, ele vindo Ô, corvo, mano Que brisa é essa, velho Ô, corta o corpo do Goku pra eu comer a carne dele aí, por favor Sai, corvo Ele pousou no meu ombro O corvo pousou no meu ombro Tem um burro aqui O que que é esse burro? Foi embora É o Goku Caralho, velho Eu tô muito louco Peraí, peraí, deixa eu ficar parado O corvo pousa no meu ombro, juro por Deus Eu tô falando sério Não tem nada onde tem ombro Ele vai pousar, peraí, peraí, peraí Eu tô parado Olha no meu Pousou Pousou no meu Pousou no meu Pousou no meu ombro Olha o corvo no meu ombro, caralho Que droga que é essa Eu tô muito Não tô muito louco Você que tá careta Vou comer mais no MR Eu vou fumar outro baseado Pronto, fumei pouco O corvo tá pousando no meu ombro, cara Isso é um bom sinal É sinal de saúde, não é? Na cultura vai Tô com um venenamento C3 de cogumelo, mano Se continuar comendo eu vou morrer de cogumelo Não vou morrer de maconha Olha uma galinha Aí, tá no meu ombro o corvo O corvo tá no meu ombro Tem um corvo no meu ombro, caralho Andava uma galinha Andava uma galinha O outro tá me dando a galinha agora O corvo tá me dando a galinha Desapareceu Olha o burro Olha o burro correndo É o Goku que tá spawnando essas porra aí, tenho certeza Goku, para de spawnar E o Goku, sério, sério Olha pra mim Você tá com uma arma na mão Ou é um pedaço de pau? É uma arma Mano, pra mim tá um pedaço de pau na tua mão Eu juro por Deus Tá um pedaço de pau na tua mão Como se fosse arma, mano Tá segurando igual fuzil, tá ligado? Olha o corvo Olha o corvo Olha o corvo Olha o corvo no meu ombro Olha o corvo no meu ombro Olha o corvo no meu ombro Olha que bonitinho Tem nada Olha que bonitinho Tem um corvo no meu ombro esquerdo, caralho Ele coçou a asa Olha lá, olhou pra você Caralho, velho Eu vou chamar ele de... De... Tião Tião Vem, Tião Passa no meu ombro aqui, Tião Vem, Tião É o Tião, teu Tião galinha Ele é o Tião corvão Vem, Tião Pode arrotar o porco Vai espantar meu corvo Tião, pausa aqui, Tião Tião É Cês tão de máscara, né? Eu não tô muito louco, não, né? Cês tão de máscara? Hein? Cês tão me ouvindo? Olá Ih, caralho Acho que eu tô muito louco Não tô conseguindo nem... Nem cês tão me ouvindo mais Caralho Olá Cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo, caralho Ih, mano O que tá acontecendo? Ó o corvo, ó o corvo Cês tão muito louco Eu tô falando O corvo, ele tá voando aqui em volta Pousando no meu ombro e indo embora Pousando no meu ombro e indo embora Toda hora Eu tô comendo cogumelo aqui Foda-se Eu acho que eu vou morrer de envenenamento de cogumelo Antes de maconha Mano, tô com 9% de vida Por quê? Tô com Mishkimol PSN C3 Ah, eu também Amanitine Ibotacid PSN Amanitine C Qualquer Ih, caralho Tô vomitando por quê? Ah, para, moça Pode vomitar Não aguenta a droga Não aguenta a droga Bebe leite, filha da puta Vou comer mais um Olha o corvo Olha o corvo, mano Não para de pousar no ombro, mano Ele fica pousando 3%, 3% Vou me deitar pra morrer Vai morrer de droga Vou Olha eu Vou me deitar E agora vou morrer Vai morrer de droga Ah, fica de pé A gente quer ver você caindo Fica de pé Deixa eu comer mais cogumelo aqui, mano Porra, gente Cogumelo é tão bom no estrogonofe Quem que tá correndo? Ai, que susto Goku Te juro, cara Tua arma é um pedaço de pau na mão Juro por Deus, mano É um pedaço de madeira na tua mão A arma aqui, ó Do matador, ó Levar nas mãos Espada de metal Ah, ela, beleza E esse boa Ah, você tá que tá spawnando Ah, não, mano Vou morrer de droga Você tá spawnando o zumbi Que isso? Ah, é fumaça Que susto Estou me sentindo cansado Putz Quando você atira faz barulho Putz Putz Atira Atira Putz Tá fazendo barulho com a boca, mano Você tá com um pedaço de pau na mão E quando atira faz Putz 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 Juro Juro por Deus Juro por Deus Não, eu tô falando sério, mano Eu tô falando sério Não tô zoando, mano Invoca a ma... Ah, não Tem cogumelo ainda aqui Deixa eu comer Comendo cogumelinho Cara Você ainda não morreste Eu ainda não, mano Eu tô fumando um atrás do outro, velho Ah, acabou Peraí Equipar Acender Deixa eu ver Metabolismo Saúde Canabial não morre, sabia? De canabi você não morre Não dá C1, C2, C3 Dá de cogumelo Tô quase C3 Ah, manitinho Toma aqui um bifinho de urso Que eu tô a fazer Bifinho de... De urso não Eu quero bifinho de humano Cadê? Vou comer carne de humano Mais saboroso Nossa A vida tá 29, matador Pois é, a minha foi um instantinho Nossa, ó o corvo Ó o corvo Ó o corvo Caralho, não sai do meu ombro esse corvo, velho Quer dizer Se eu ficar parado ele pousa Caralho, travou O que temos aí? Nossa, tem uma arma aqui Tem uma AK-15 A gente já visto O que temos aqui? Dá pra comer? Arrancar orelha e dente Não Torço Examinar Cadê as carnes? Cortar Sai fora Ó o corvo Mano, o corvo fica pousando no ombro, mano Muito louco, velho Se eu fico parado ele pousa no ombro, mano O que será que causa o corvo? O cogumelo ou a maconha? Acho que é o... A maconha Será? O que tem aí? Dá pra comer nada? Cortei o corpo E agora? Cadê as carnes? Por que vocês não respondem? É carne É um pedaço de pau Eu tô atirando? Tá, tá fazendo Não tem munição essa AK Não Atiraste, ouviste? É, faz Putz 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 Aqui, carne humana Aê, vou comer Vou comer Comer carne humana Ei, ela vai vomitar, quer ver? Não vou abrir ainda Hã? Ih, tô pra morrer Vou morrer, galera Vou morrer Foi bom Foi bom Então tá Eu morri de cogumelo Ficar aleatório aqui Ih, mano Sumiu a setinha do mouse de novo, mano Acredita? É sério? É, mano Esse jogo tá foda, velho A próxima é a morte É como? Vou ter que sair do jogo e entrar de novo Aê, consegui, consegui Apertei T Apertei T Estão os bichos aqui em baixo, ô Goku Consegui, consegui Eu dei T Apertei T Apareceu a setinha Os bichos que tu spawnaste Tão aqui em baixo Ó, de maconha não morre De cogumelo morre Mano, olha aqui Tá aqui o cavalo Tá aqui o O veado Ai, caralho Tá, agora eu quero morrer de cigarro Vocês me ajudam? Pequeno mamute? Cigarro? É Fumar cigarro até não querer mais O cavalo Tá aqui Goku Mano, muito louco Muito louco A arma do Goku Era um pedaço de pau E ele atirava assim Com a boca Com a boca Muito louco Muito louco Muito louco Agora Ih, tô na neve Tão matando o cavalo no soco Coitado Dá pra subir nele não? É Meu Deus Só vi a menina Qual é que é Qual é que é agora A próxima morte? Agora é cigarro Demora mais Ou Vocês querem ir lá Pra uma área de PVP E me matar de todas as opções possíveis Mina terrestre C4 Granada Todas as armas Flecha Flecha explosiva Consolo de borracha Lança granada Roleta russa TNT Fazer o seguinte Fazer igual ontem Matar do Vai pegar o avião A gente vai subir naquele negócio lá E tentar acertar ele com RPG 7 Ó Morri já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 mortes de diafísio Que foi Zumbi Risadinha Queda Fora do mapa Afogado Frio Cogumelo Tubarão E só Pouco, né? Explodido no avião É, avião eu anotei aqui Queda, né? Não, quer morrer explodindo no avião Ah, eu pensei em morrer de queda de avião E cair fora do mapa ainda com o avião Nhaaam Só que, meu, vocês me teleportam Vocês me teleportam e fica meia hora pensando nesse jogo, meu Tá foda, viu? Bocu, tavas a falar pra fazer o que? Que eu não vi tive de sair ali no estanto Ele quer morrer no avião No avião? No avião como? No avião como? No avião ou queda de avião Mano, o Goku spawnou quantos zumbis naquela hora Se quiseres vais comigo e sais do avião a meia Tenho Queres? Pode ser Não, mas eu já morri de queda Não, eu já morri de queda De queda de avião eu morri Já, já Tô ouvindo o avião daqui, ó Espera aí que eu já apareço aí Espera aí que eu já apareço aí Vou aterrar, peraí É muito demorado, mano Não sei o que que é Será que é o ping? Vou dar a volta e vou aterrar Não, não sei Isto tá com sentinela ou sem sentinela? Tá com sentinela Não parecia Consegui arrancar também no avião Olha a moto ali É Fui eu que eu spawno ainda há um bocado Tô aqui esperando Ah, mano Eu quero fazer um vídeo de morrer Aí demora um ano pra respawnar Fica chato isso Aí, mano Fica carregando, ó Carregando Carregando É, é sério Mas foi pro Goku Stop right there Não sei por que O final também foi pra mim Também foi pra mim Ok, é de acordo Mano, cara, pra mim é a tua neta Tô aqui É mesmo Será que só a neta não tá ruim? Só a minha internet? É, testa a velocidade dela Deixa eu ver aqui Vou testar no celular Pelo Wi-Fi, hein Não, mas é outra coisa Não pode ser o computador Tem que ser pelo cabo Será? No telefone Acho que é 50 MB O telefone pega Tá Finalmente spawnei O barco tá aqui ainda Anda pra cá Anda pra cá rápido Ai, eu vou morrer Travou, ó Tá muito ruim o jogo, mano Oh, ele trava, mano O avião explodiu Yeah, mano Olha o cara de paraquedas aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não dá, mano Não dá Tem como não Sentinero é muito apelativo nesse jogo Mas bugou o matador aqui de paraquedas, ó Mano, a gente foi querendo ver como é que conseguimos dar RR no server Dar o quê? Pra ver se Pra... Sai do fumaça Sai do fumaça A ver se... Se isto não fica Então, meu Aqui é PVP, meu Eu sei Me mata de espada, hein Me mata de espada O Goku, eu acho que morreu Mata de espada, mata de espada Ah, é? Onde é que tá? Deu C3 É joelhito, é joelhito Na cabeça, deixa eu ver Nossa, mano Deixa eu ver, arranca a cabeça Vamos em primeira pessoa Arrancou? Foi de uma vez Olha aí Não consegui Vou cair no setor Vamos ver se eu caio aí Aí eu caio de paraquedas aí Assim não fica um ano pensando aqui Pô, a Mitter Edge não é, mano Tava dando download hoje Foi suave Bom, então vamos lá Espada, risca Mas arrancou a cabeça ou não, matador? Não arrancou Mas deitou uma meme na cabeça Mas deu o quê? Uma meme na cabeça Ah Tá, precisamos de flecha Precisamos de C4 Precisamos de TNT Um revólver para brincar de roleta russa Revolvinho para brincar de roleta russa é legal E vocês tentando brincar com avião aí Vai cagar Vai, mano É um ano carregando esse jogo Meu Deus do céu Eu devia fazer isso aqui, sabe o quê? Single player Que era bem mais rápido Não cai no banqueira manual não Vamos Só que até chegar no Até chegar no bichão lá demora, né? Não Dá para trazer ele para a porta? Caraca Lá dentro Aqui bugou, meu Eu estou olhando aqui essa porra carregar Vai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Hoje o vídeo é de todas as mortes Cada vez que eu morro É cinco minutos essa porra carregando, meu Vai para a porra Quer ir para o bunker abandonando? Eu quero jogar Vamos ver se eu consigo entrar no jogo Porque aí o Brenner Pior que o Brenner Ele tem o quê? Só lança chamas, né? Então, lança chama Não dá dano Não, não O que ele tem? É só lança chamas Aí não vai dar dano O lança chamas dele? Eu e o matador Ele não estava dando dano Sério? Mas aí ele dá uma pancada Aí ele te dá dano É Toma para cá Eu vou matar não Estou carregando aqui, ó Carregando 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 Que saco Vou fechar uma isqueira aqui Senão eu fumo um charuto Estediado Eu estou ouvindo alguém andar Ouvi alguém Esse das dorgas Aí foi engraçado, hein, mano O corvo pousando no meu ombro Tua arma virou uma madeira Um pedaço de pau Eu tenho que beber álcool A não ser que eu enche a cara Vamos encher a cara? A ofensa ainda está para cair Eu estou carregando aqui, mano O jogo está muito estranho para mim, velho Goku, tu vais ter de abrir isto como admin Eu abro E aí vocês avançam Leva ele lá Você quer uma Uma MP5 silenciada? Pega aqui Só caso apareça zumbi, né? Estou aqui Carregando E carregando E não vai, mano Não vai Eu tenho um C3 Spawno me Rex Eu spawno Deixador Mas vocês já me 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 teleportaram? Já já Ah, então por isso Acho que ele estava carregando Para entrar De paraquedas Aí spawnou Que coisa Chata Se a gente entrar num bunker Com um carrinho de mão Dá para levar mais coisa? Acho que não é Já está, amor? Repararam que eu não tenho mais carrinho de mão? Tinha antes em todas É que horas? É comigo? Então Tinha todo o posto de gasolina Geralmente tinha um carrinho de mão Nunca mais eu vi, cara Será que tiraram? Discretamente? Ah, mano Não dá, velho Não dá Vou sair Ah, travou, mano Não consigo fazer nada Esse jogo, mano Está me deixando doente Deixa eu testar a internet Deixa eu testar Agora não vai crer De conhecer Não está cá Pois E eu? Eu preciso É as pessoas Que sejam certa Que não Que não querem Speed test Eu já vou dizer 69 Eu queria dizer 8 Mas depois eu tenho O URL De má Confirmação Deu para mim Ah, então Apanhaste umas balas todas Coro Deu o URL De má Confirmação Será que tem algo Errado, então? Tem tempo Para si Né? Uhum Ó O URL Download Está 80 90 90 Até já disse Que está mais tempo Não Então está bom Download está 90 Vamos ver o upload Poxa, 11 horas E eu devia De ficar mais 94 95 95 De download 93 Amanhã ninguém se acorda Ah, o upload está 50 e pouco 58 Tá de boa Download e upload Download Ah, não Aí Download 93 Upload 55 Não, não Espera aí Deixa eu ver se foi Eu estou ouvindo vocês andando É Está aqui Carregando Não vai O jogo me bugou Você gosta de spawnar Aí que lasca Sabia? Para mim, né? Agora A não ser que seja Meu PC Que está peidando Não está aguentando Que saco, mano Cada vez que eu morro É 10 minutos É melhor ir Eles vão estar aí Até as tantas Vão ficar aí Ô Goku Tu também és bom Meu Nem uma mira Nem nada Não é isso Vocês não precisam É mais nada Tô aí Carregando Quer mais alguma coisa? Não, pior que eu estou ouvindo vocês Eu estou ouvindo vocês andando Querem um antibiótico É, já vamos tomar os antibióticos Eu não preciso Vocês que precisam Aê Finalmente Cai Travou Já está aí Já está aí Já está aí Eu tirei logo um frasco Meu Deus Meu Deus Não funciona o jogo Então Deu pau Não, eu entrei Caralho Deu dano, mano Pega coisa aqui É PVP? PVP aqui? Perdi vida Eu perdi vida É É Lesão com sangramento Lesão com sangramento Só pega aqui Para você Tem Tem ligaduras Ligaduras? Não Não tenho nada Queres? Pode ser Chega Tocas mais Para agora Tá bom Que mesmo? Criou Munição de 9mm Craftada Tem analgésico? Já toma um Antes de entrar Já Depois Também se vier Eu só posso entregar As coisas A vida também Está em casa Não tens conta Não Pega o cu Abre isto Agora vem E o drone Conosco Olha o drone Está aí a chegar Olha o drone Olha aqui o drone Está travando o jogo Para mim Não está dando Como é que fazes isto Goku? Eu já tentei Não consegui Contra o D Lá na tela Contra o D? É lá na tela É lá na tela É isso Tu tem que agachado? Contra o D Tu tem que agachado? Tem Por que você correu? Não tem gente Saiu correndo Tá vou correr É para este lado É o Goku Acho que era para cá É aqui Tá travando mano Estou fodido Zumbi Para que Goku? Tu está travando Socorro Está travando Está tudo travando Gente Não dá para jogar Não dá para jogar Não dá para jogar não Esse jogo hoje Para mim Eu resolvo fazer live Ele não funciona Aí ó Travou Ainda estou a ver É para cá Aí mano Eu corro Dois metros Trava Não dá Não dá Não dá Não sei onde você está Espera aí Entendeu? Lins Aqui eu acho que esse daqui sobe Não Vocês desceram? Tem risadinho Então eu estou tentando jogar aqui mas está difícil gente Então Goku já descobri isto por onde é que é? Olha isso mano Os FPS está em 20 20 FPS Está ali Olha ali o gás O bichinho não acordou Ei Porque é para cá Aqui ó Vocês conseguem me ver? Aham Nala Vou mandar os skates Isso aí não abre não? Fica aqui ó Ixi O bicho é um Vou ouvir vocês É O que eu posso fazer? Ah mas você quer morrer para aí? É a ideia é essa É para aí? Não é para aqui Travou Eu vou morrer não vou nem ver É aqui É aqui do lado esquerdo É aqui nesta porta Ah mano Não dá Não dá Cadê tu? É aqui ó É isso Oi eu estou aqui fazendo o que? Não é aqui não? Aqui 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 Vem aqui para onde eu estou Onde é que tu está? Aqui onde eu estou Ixi o bichinho já está indo até vocês Está vindo aí? Ah Está vindo Está vindo Eu vou fechar a porta quando a gente chegar perto Ele está aqui já Olha aqui É aqui na escada Travou Vou morrer Travou mano O jogo não funciona para mim Ele está aqui a subir a escada Olha os ambientes atrás de ti Tô machucado Tô machucado Já era Brenner ok Só me deu uma Tudo travando mano Não não dá Eu vou parar com a live Porque não está funcionando Gente O jogo não quer funcionar não Eu vou encerrar a live E ver o que está de errado aqui E Pode ser É Amanhã eu entro de novo Viu galera Amanhã eu entro A gente continua Ou começa já de novo E fica para eu jogar Ah deixa eu tentar single player Deixa eu tentar sair do jogo aqui Ixi Não dá agora Cliquei para estar carregando agora Aí eu vou fazer o que? Eu ponho no single player Já levei Já levei uma queimadura de C4 Não Ele só me deu uma Só me deu uma Você cagou o banheiro? Se fudeu Senta no vaso e se caga tudo Deixa eu ver se consigo travar ele Será? Eu não aventei comigo As portas não vai mais para fora Eles corrigiram esse glitch aí Eles corrigiram Um cara ensinou no vídeo lá O scan foi lá Atualizou E a porta não abre mais para fora Só para dentro Que a ideia era ir nesse corredor o que? Você puxava as portas para fora? São dois banheiros aqui Aí uma porta abre para cá Outra porta abre para cá Você trazia ele nesse corredor E abria Ele ficava aqui parado E não conseguia seguir Aí você podia lutear Todo o bunker abandonado Com o Brenner preso Mas Como eles Essas coisas que nos ajudam Eles são Rapidinho Eles tiram Então foi isso que aconteceu Tá aí matadão Não me spawne Pelo amor de Deus Olha mano O jogo trava demais Vai mano O Goku está a spawnar risadinhas Até o caralho Eu estou a ouvir os gachos ali fora Hehehehe Hehehehe F*** F*** Tá aí pra você Olha olha com trava 16 FPS Não abra o jogo F*** 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 Olha aí Não funciona Não funciona O jogo Mano Isso é alguma coisa Que se passa aí No teu PC Pô Mas eu estou jogando Todos os dias Cara Por que que hoje Dá isso O que é que fizeste Diferente hoje Risadinha do meu lado Aqui ó E eu Olha lá Pitou Me viu F*** Corre Ixi O jogo travando Tem como jogar não Entra minha filha Agora vai dormir A manieria de escola Tá Menu principal Force logout Vamos fazer o seguinte Vou botar single player Vamos ver o que tem aqui Pra que dá pra morrer Vamos rapidinho Calor Cigarro Mina terrestre C4 Granada Tá Vamos aqui ó Solo Carregar Vamos Sei lá Fiona Ok O personagem ali Não tinha nada a ver Com a história Vamos ver se o jogo Funciona no single player Eu vou aqui no single player Tá gente Morrer De outras coisas Radiação Roleta russa Preparar na janta Então É isso É isso Tu Prazer Eu vou ver se é o jogo Que tá bugado Eu pus single player Vamos ver Aí amanhã A gente pode começar Se vocês puderem jogar amanhã A gente pode começar Seguir uma história Tudo direitinho E tal Cair no mapa O que vocês acham Sim A gente vai fazer isso Só que eu tô achando que Só que tá achando que É normal É o Não é internet não Nem o servidor Viu mano Porque ó Tô tentando entrar no jogo Single player Ele tá pensando Pensando aqui O servidor não é Não Não O servidor não é Aí Foi Tá bom Que porra é essa Aí ó Não funciona O FPS tá caindo O bichão O bichão matador Nossa cara Não funciona o jogo Ah Ah Vou ser assado Fui assado Então vamo lá É Preciso spawnar um revolver Então pra spawnar revolver Ah é Não funciona Não É meu pc Deixa quieto Encerrar a live Reiniciei o pc Eu reiniciei aquela hora E esse zumbi aqui Esse zumbi aqui é o melhor E aí Fio Oi Oi Tudo bugado Ó FPS caindo Ai que merda Mano Tem algo errado Tem algo errado aqui Mas tudo bem FPS Uma bosta Não tô conseguindo jogar Esse foi o scan de hoje Gente Desculpa aí Não sei se é o meu pc Que tem algo errado aqui Eu vou tentar descobrir o que que é Tá porra Ó o pescocinho Exorcista E Amanhã tamo aí de novo Valeu Quem tá no youtube aí Quem assistiu Teve paciência também Valeu É nóis Tchau 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 Obrigado.